De volta, agora com o terceiro bloco do nosso cenário político desta quarta-feira. Para você participar, já sabe, temos nossas redes sociais, converse com a gente, mande aí sua mensagem e participe também do bate-papo com a presidente da UAB, Mossoró, a Ordem dos Advogados do Brasil, Bárbara Paloma. Carol, no bloco anterior a gente falou da presença da governadora Fátima Bezerra aqui em Mossoró. Ela permanece aqui na cidade amanhã, quinta-feira. Inclusive, ela vai conceder entrevista lá no meio-dia Mossoró, da rádio TCM 95FM. Então, questões relacionadas aí à política 2020, nós vamos também perguntar à governadora. Sintoniza 95FM, meio-dia Mossoró, essa dupla daqui do cenário político também está no rádio. Então, acompanhe lá na rádio TCM 95FM amanhã com a governadora Fátima. Carol, antes de a gente chamar aqui a agenda dos candidatos, tem novidade aí, atualização no site DivulgaCandeContas. A gente percebe, acessando aí o DivulgaCandeContas, que é o portal que traz todas as informações dos candidatos do Brasil. E aqui de Mossoró são seis candidatos à prefeitura e mais de 400 ao legislativo. A gente vê que estão deferidos aí os registros, ou seja, aprovados pela justiça eleitoral, duas candidaturas, a candidatura do deputado Alisson, que saiu hoje, o deferimento, e o deferimento da candidata Isolda, que saiu já tem aí alguns dias. Então, das seis candidaturas, duas tiveram aí o deferimento, a aprovação por parte da justiça eleitoral. Já os outros quatro candidatos, seis são Cláudia Regina, professor Ronaldo e Rosalba Cialini, aguardam julgamento do TRF. Pois é, a maior expectativa aí desses julgamentos para o deferimento do pedido de registro de candidatura é com a candidata Cláudia Regina, que tem uma ação de impugnação aí relacionada à questão da sua inelegibilidade e a duração da sua inelegibilidade em relação à data do registro. A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral e deve estar sendo avaliada em juízo aí nos próximos dias. Então, a gente vai ficar de olho em todos e trazer para vocês ao longo aí dos resultados pela justiça eleitoral. E agora você acompanha a agenda dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, quinta-feira, dia 8 de outubro. A candidata Rosalba Cialini, três da tarde, faz visita ao Clube de Mães Rita Basílio, no Santo Antônio. Quatro da tarde, visita a empresa no Distrito Industrial. Quatro e meia da tarde, faz caminhada no Santo Antônio. A candidata Seição, oito horas, faz oração com a família e assessoria jurídica e de comunicação. Oito e meia da manhã, reunião com a equipe. Dez da manhã, reunião com a equipe jurídica. Quatro da tarde, visita comerciantes do bairro Paredões. A candidata Cláudia Regina, nove e meia da manhã, faz visita no Redenção. Três da tarde, visita no Abolição 4. Quatro horas da tarde, visita no Abolição 4. Ainda às quatro da tarde, blitz com panfletagem na Praça do Portal do Saber. Sete da noite, visita no Santo Antônio. Sete e meia da noite, calçada 25 na rua Rodrigues Alves, no Santo Antônio. A candidata Isolda Dantas, oito horas, visita o comércio da rua Felipe Camarão. Duas e meia da tarde, gravação de programa eleitoral. Quatro da tarde, caminhada no Papoco. O professor Ronaldo, das oito às dez, vai estar no cruzamento da Alberto Maranhão com Coelho Neto. Das quatro da tarde às seis da tarde, cruzamento da Francisco Mota com o presidente Dutra. O candidato Alisson Bezerra não enviou a agenda até o fechamento desta edição. Está aí, então, a movimentação do seu candidato para você que quer ver, conhecer um pouquinho mais, ouvir o que é que ele tem a dizer. Tem gente que não quer nem ouvir falar, né, Von Luf? Tem gente que não gosta dessas visitas, tem gente que diz que isso acontece de quatro em quatro anos, mas está aí. A movimentação está nas ruas, campanha eleitoral está nas ruas. E se você gosta de acompanhar, todo dia você pode ver aqui no cenário político onde é que os candidatos vão estar no dia seguinte para poder você acompanhar aí de perto ou não. Carol, antes de você trazer a primeira pergunta deste terceiro bloco, manda aqui um alô especial lá para o João Paulo Costa, em Caraúbas. Ele parabeniza que a gestão da presidente Bárbara Paloma, frente da OAB Mossoró, tem direcionado ações importantes para a categoria, o que diz aqui o doutor João Paulo. E fala em nome aqui de advogados de Caraúbas e região. Von Luf, a gente tem aqui a pergunta do Vinícius. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. O Vinícius diz o seguinte, o PT, nas 100 maiores cidades do Brasil, não tem nenhum prefeito. Isso se deve às grandes corrupções que foram descobertas, principalmente pela Lava Jato. O Partido dos Trabalhadores realmente enfrenta, de um tempo para cá, desde toda a questão ali com a presidente Dilma Rousseff, que culminou no seu impeachment, teve fortalecido o sentimento do antipetismo. O antipetismo é um movimento que realmente tem muita força e influencia muito, enfraqueceu muito o partido e todos os candidatos do PT sentem bastante o antipetismo durante essas corridas eleitorais, desde então até aqui. Realmente, Vinícius, concordo um pouquinho com você. Agora, a origem de toda essa rejeição aí seria mais de um programa, não é, Von Luf? Mas vamos seguindo aqui com a nossa entrevista com Bárbara Paloma, presidente da OAB. Doutora Bárbara, em relação à segurança pública, de que maneira o município pode atuar em relação à segurança pública, uma vez que essa é uma obrigação do governo federal e estadual? Oi, Carol. Primeiramente, eu quero agradecer aí ao nosso colega advogado, doutor João Paulo Costa, lá de Caraúba, sou dos advogados de Caraúbas. Esse ano, inclusive, estivemos lá levando uma sessão presencial, antes ainda da pandemia, nesse programa da OAB que nós temos, de visitar todas as cidades, todas as comarcas em que nós temos, vamos dizer assim, circunscrição, para atender e ouvir os pleitos da advocacia daquela região. E, Carol, eu acredito que a questão da segurança pública, junto com a guarda municipal, e esse é um papel que o município também, por isso, como eu falei na fala anteriormente, em parceria, em conjunto, cobrando do executivo estadual, efetivamente, políticas e estruturação da polícia para que haja uma redução sensível da violência na nossa cidade. Nós sabemos que Mossoró é uma cidade que, infelizmente, o tráfico tem tomado, vamos dizer assim, conta na nossa cidade e, por causa disso, tem trazido também outros tipos de violência. E essa preocupação, ela deve ser de todos os entes. Embora a gente saiba que a responsabilidade, vamos dizer assim, legal, ela seja do executivo e seja do federal, mas o município, ele também precisa cobrar que as ações do Estado, elas sejam efetivamente implementadas na nossa cidade. Então, essas políticas públicas e de prevenção também, como o município pode atuar nas escolas, levando projetos de cidadania, são meios que o município também pode agir na segurança pública. A segurança pública, nós não estamos falando apenas na repressão, apenas na estruturação, obviamente, da polícia, que isso cabe ao poder executivo e estadual, mas o município, ele também pode, por meio de políticas públicas preventivas, de campanhas, de conscientização, levar aos nossos jovens projetos também de oportunidades, de trabalho aos nossos jovens, para que eles não ingressem no mundo do crime. Essas são formas de se atuar também junto à segurança pública, com esses projetos sociais que vão evitar que essas pessoas que não têm, por exemplo, oportunidade na vida, elas ingressem no mundo do crime. Dentro dessas questões que refletem a segurança, como é que o advogado tem seguido as suas atividades, até mesmo com aquilo que se fala muito nas campanhas, para a presidente de OAB, de representante dos advogados e advogadas, com relação aos direitos dos advogados, diante de questões que envolvem segurança, atuação desses profissionais? É, nós estamos falando da questão das nossas prerrogativas profissionais, e eu gosto sempre de fazer esse esclarecimento, que as prerrogativas profissionais da advocacia, elas não são, de forma alguma, privilégios, não são regalias, elas são direitos que nós advogados temos, no exercício da nossa profissão, de atuar com liberdade, de atuar com independência, de termos respeitados os nossos direitos, que, em verdade, eles são os direitos do cidadão, do jurisdicionado, porque nós estamos, efetivamente, representando uma pessoa, nós estamos representando um cidadão. Então, no momento em que uma prerrogativa nossa é violada, vamos dizer assim, que um direito nosso, no exercício da nossa profissão, ele não é respeitado, quem está sendo prejudicado diretamente é o cidadão. Então, nós temos atuado muito fortemente, tanto no combate às prerrogativas, mas também de, vamos dizer assim, conscientização e de uma campanha educativa e de respeito às nossas prerrogativas. Eu vou citar, sim, um exemplo prático, para que os telespectadores possam entender, às vezes é comum de você ter uma certidão negada, ou, hoje, ainda temos alguns processos que tramitam e-mail físico de nós termos o acesso negado a um processo. Então, quando um direito desse é negado, efetivamente, o cidadão é quem está sendo prejudicado. E aí, nós temos a nossa comissão de prerrogativas que atua diretamente nesses casos para resolver e lidar com essa questão e com essa demanda. Nessa gestão, tivemos várias atuações nesse sentido. Hoje mesmo, realizamos, por exemplo, uma reunião, hoje à tarde, com o procurador do INSS, aqui em Mossoró, para tratar, por exemplo, do acesso e do atendimento aos advogados nas agências do INSS, que prontamente foi atendido. Então, esse é o nosso papel de atuação em relação, vamos dizer assim, aos direitos dos advogados, como você bem colocou, que o nome que nós, vamos dizer assim, que nós chamamos, que nós denominamos, são as nossas prerrogativas profissionais. A gente tem aqui o alô do João, da UPA, do BH. Ele está aqui parabenizando o trabalho da doutora Bárbara, disse, não sou advogado, mas acompanho o seu trabalho. Muito obrigada pela audiência de sempre, viu, João, e toda a equipe aí da UPA do Belo Horizonte. A gente tem aqui o Luiz Aires. Luiz, tem uma... Essa sua pergunta sobre propaganda eleitoral, eu vou tirar e tentar trazer amanhã aqui para você. Eu já, inclusive, perguntei aqui algumas fontes, estou aguardando a resposta. E aí, ele pergunta também a gente, Vão Nuvo, quem é que está inelegível pelo Salgrosso? Espera aí, a questão da inelegibilidade, a gente tem que dar uma checadinha realmente nessas condenações. Não é só uma condenação, é mais de uma condenação. Mas, se você está perguntando, Luiz, sobre a questão da... Pode voltar aqui a imagem só para mim, viu, pessoal? Que eu estou falando aqui somente sobre um... É um parêntese na nossa entrevista, falando sobre a questão do Luiz Aires. Se você está falando, Luiz, sobre as impugnações por conta dos processos e condenações da Salgrosso, quem sofreu ação, quem está sofrendo a ação de impugnação são Isabel Montenegro, Manuel Bezerra, Daniel Gomes e Claudio Norro dos Santos. Os resultados... A análise do juiz ainda não saiu, ainda está aguardando o julgamento, enquanto isso, eles permanecem candidatos fazendo campanha. Normalmente, na rua, existe esse direito. Voltando aqui com a doutora Bárbara Paloma, a gente ainda tem tempo para uma pergunta em relação à questão da mulher, doutora Bárbara. Essa questão da mulher abrange muita coisa, abrange a questão da segurança, existe, inclusive, uma promessa não cumprida aqui no município de Mossoró da implantação da Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal. Existe também a questão psicológica e uma série de direitos que não só a Lei Maria da Penha, mas outros dispositivos jurídicos permitem. Mas é muito difícil a gente ver, acompanhar a execução e o apoio disso, o incentivo ou ações por parte do poder público. Aqui em Mossoró, como a OAB trabalha isso? Bom, Carol, na OAB nós temos a comissão da mulher advogada, que pede o nome mulher advogada, mas não atua apenas em favor das advogadas. Nós temos desenvolvido diversos projetos, você, inclusive, participou de um projeto nosso, do nosso livro, que é exatamente falar sobre essa realidade, são os direitos humanos das mulheres, dentre eles, além dos direitos, vamos dizer assim, políticos, já que nós estamos falando também de político, mas também em relação ao seu direito de independência, de ser respeitada. E essa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, ela também tem sido fortemente trabalhada na nossa instituição. Inclusive, o mês de agosto agora, foi o mês que nós tratamos, foi o dia mundial de combate à violência contra a mulher. E certamente, Carol, esse é um tema muito importante, que eu acredito que deve compor, sim, esse documento que nós iremos redigir, entre diversas propostas para os candidatos ao prefeito do município. Doutora Bárbara Paloma, muito obrigada pela presença aqui no cenário político de hoje. Eu que agradeço, Carol, a você, agradeço ao Vão Novo mais uma vez o espaço, e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, doutora Bárbara, você de casa pela audiência, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, amanhã a gente se encontra, tenha uma boa noite e até lá.